O Brasil é um país com um dos menores índices de poupança do mundo. E aí, quando você faz essa pergunta para alguém, em linhas gerais, a primeira resposta que vem à cabeça é o seguinte, poxa, eu poupo pouco porque eu ganho pouco, ou eu não poupo porque eu ganho pouco. E aí, se a gente for um pouquinho mais a fundo, isso não é exatamente verdade, porque em países cujo nível de poupança o PIB é menor do que o PIB brasileiro, ou seja, a riqueza gerada é menor, o nível de poupança é maior. Então, não é exatamente porque as pessoas ganham pouco, é porque as pessoas estão poupando pouco. E aí, na hora que a gente dá mais um passinho à frente, aprofunda um pouco mais, essa pesquisa conseguiu chegar à conclusão de que as pessoas hoje poupam pouco no Brasil porque os agentes financeiros se comunicam de uma forma muito pouco sedutora, educativa e que toca muito pouco as pessoas ao ponto de motivá-las e despertá-las para a importância disso. Então, não adianta nada uma pessoa de mercado falar com alguém que é leigo em X% do CDI, o Y da Selic, é uma linguagem realmente muito pouco sedutor. E aí, gente, a gente já vai falar com alguém que é um passo a 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 passo a